No Brasil, na maioria dos municípios, a população já escolheu seus prefeitos, assim como também os vereadores. Mas em algumas cidades em que o número de eleitores é acima de 200 mil, a disputa vai para o segundo turno no próximo domingo, dia 29. De acordo com o Código Eleitoral, não votar e não justificar a ausência na eleição pode criar uma série de dificuldades no dia a dia dos eleitores. Como não conseguir tirar a segunda via da carteira de identidade, expedir passaporte, obter empréstimos em bancos oficiais e até a inscrição em concurso público. Para evitar tudo isso, o cidadão que não votar neste domingo, no segundo turno das eleições municipais, deverá justificar a ausência no pleito em até 60 dias na Justiça Eleitoral. A apresentação de justificativa de ausência em cada turno de votação deve ser aí feita separadamente. O procedimento pode ser feito no site da Justiça Eleitoral ou pelo aplicativo e-título. É possível também apresentar requerimento para justificativa em qualquer zona eleitoral ou enviar a justificativa por via postal ao juiz da zona eleitoral em que está inscrito. O termo deve ser acompanhado de documento que comprove a ausência. O voto é obrigatório para pessoas com mais de 18 anos e menos de 70. Mais informações pelo site tse.jus.br Outras notícias e informações você vê no portal realtime1.com.br